E neste domingo acontece em Três Lagoas a corrida e caminhada da Suzano. A caminhada Suzano faz o bem. O evento será realizado neste domingo na Lagoa Maior. A corrida será realizada na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas, que será o ponto de concentração. A competição será nas modalidades de caminhada de 5 km e corrida de 5 a 10 km. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da Unidário de Três Lagoas, dá detalhes do evento. A corrida e caminhada Suzano faz bem será realizada no dia 23 de outubro, às 7 horas da manhã, na Lagoa Maior, que é o nosso principal cartão postal aqui da cidade Três Lagoas. Acreditamos que ações como essa refletem diretamente na saúde e qualidade de vida dos nossos colaboradores, colaboradoras, dos familiares e da comunidade como um todo. Além de bem-estar para todos os participantes, ainda podemos ajudar as pessoas da nossa cidade por meio de doações que serão arrecadadas. E essa edição será ainda mais especial, depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia. Por isso, o evento deste ano contará com várias atrações. Na véspera da corrida, quando os participantes estarão recebendo seus kits, será montado um ponto de encontro na Lagoa Maior, com direito, inclusive, à música ao vivo. Já no dia da corrida, haverá espaço kids, brinquedos infláveis e recriação para as crianças. Nosso objetivo é que o evento contemple o maior número de pessoas e sirva também como lazer e descontração para as famílias. Enquanto os pais, mães e responsáveis participam das provas, as crianças também se divertem em um espaço kids que será montado. Além de promover prática esportiva e lazer para os colaboradores e para a comunidade em geral, o evento visa beneficiar instituições filantrópicas da cidade, já que para participar da competição e receber os kits da competição, os inscritos tiveram que fazer doações de produtos para o Lar dos Idosos, Eurípides, Barzanufo e também para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vale lembrar que as inscrições serão validadas a partir da doação de um kit de alimentos ou de produtos de higiene pessoal. Nós estamos tendo duas opções de doação de kit. A primeira deve ser composta por fralda geriátrica tamanho G ou GG, em no mínimo oito unidades, um pacote de arroz de cinco quilos, uma caixa de leite integral e um pacote de café. Já o segundo kit deve ser composto também por fralda geriátrica tamanho G ou GG, um pacote de arroz de cinco quilos, um pacote ou uma lata de leite em pó e quatro caixas de gelatina. Os itens arrecadados serão destinados para a doação para o Lar dos Idosos e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O ponto de entrega dos kits de doações e a confirmação da inscrição deve acontecer na Best Life Academia entre os dias 17 e 18 de outubro, das 8 às 20 horas. Vale lembrar que é necessário levar um documento com foto, o comprovante da inscrição e também o kit. O diretor ressalta que haverá premiação para os melhores colocados e toda uma infraestrutura de apoio aos participantes. E todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha. E os cinco primeiros colocados do ranking geral da corrida de cinco quilômetros e de dez quilômetros e os três primeiros colocados de todas as categorias, ou seja, masculino, feminino e por faixa etária de cada dez anos, também receberão um troféu. É importante destacar que a nossa equipe de segurança e de qualidade de vida da Suzano estará com duas ambulâncias no local para garantir a segurança de todos os participantes. Haverá também pontos de hidratação ao longo de todo o percurso e na concentração dos corredores. E a final da corrida, os participantes também receberão um kit de hidratação composto por isotônicos, frutas e água. Então, fica o convite para que toda a nossa população participe desse evento, que além de fazer o bem para a saúde, ainda faz bem para a comunidade. Afinal de contas, só é bom para nós, se for bom para o mundo.